Olha lá! Vai ser o meu momento favorito da semana. Outro momento para sentar com você e gravar Olha Lá! Isso é Olha Lá! Eu sou o Orlando. E eu sou o Adriano. Apresentador e fotógrafo mostrando vários fotos no Brasil de coisas que eu, como americano, entendo mais ou menos e preciso que você explique para mim. E eu trazendo os comentários. Então, isso é o que estamos fazendo. Nós olhamos em diferentes fotos e dizemos, Hey, o que é realmente acontecendo nessa foto? Então, como um não-native, você pode me dar detalhes. Sim. Hoje eu quero te perguntar sobre formas de comandos. diferentes formas de verbo que são usadas nos avisos. Sim. A gente tem o primeiro ali que, como a gente pode ver, a palavra mais importante é higiene. E nesse restaurante, eles estão convidando você a visitar a cozinha. Então, visite nossa cozinha. Right. So, let me give you the background here. This is a restaurant on Avenida Paulista, em São Paulo. And when I went in, I saw this sign that said, Hygiene. To make you make sure that it's a hygienic, clean place. And to make you feel comfortable about eating in this restaurant, it says, Visite nossa cozinha. Sim. Visit our kitchen. O que é bem formal, né? Porque se fosse no dia-a-dia, se eu tivesse falando com a minha mãe, com o meu amigo, eu falaria, ah, visita aí a minha cozinha. That's my exact question. When would a Brazilian say, Visita nossa cozinha. Or, Visite nossa cozinha. É, tem uma diferença grande ali, como a gente viu, formalidade e informalidade, né? Nos anúncios, com certeza, você vai encontrar a formalidade. Não. And that's why this one is Visite. Notice, we're not talking about that formality of você versus o senhor. Não. What we're really talking about is oral speech versus written down something. Sim. Along the way. Let me show you another picture. This one was taken on the street as you enter into an apartment complex. This was in Salvador. And this is what the sign says. Identifique-se. Então, ali a gente tem a forma imperativa também do verbo, né? Identifique-se. You need to identify yourself when you come in here. It's not identifica-se, but because it's a written down notice, identifique-se. But even more, look what else it says. É, depois eles apresentam um outro formato pra pedir com gentileza que você reduza os faróis e acenda a luz interna. Mas eles não falam assim, eles colocam um favor. Favor. Reduzir faróis e acender a luz interna do veículo. Beautiful. So, now we have a second way of giving commands to people so it doesn't sound too harsh. The word favor, followed by the verb. É, encurtada do por favor, com certeza. E dá aquela suavizada, porque se eu colocasse numa placa, num aviso, por favor, parece que é uma coisa forçada, que eu estou forçando alguém a fazer alguma coisa. So, you wouldn't actually say, por favor, reduzir. So, favor, faça o favor. So, faça o favor, or favor, reduzir, favor, acender. So, this is a beautiful sign. This sign has both. It has identifique-se, as a command form, and favor, reduzir, favor, acender. Right? Let me show you another one. This is one that we took, again, on the same street, same idea, an apartment complex, and as you enter in, it says... Visitante. Hey there, visitors. É, você, visitante. Desligue os faróis, acenda a luz interna, abaixe o vidro, identifique-se. And once again, you don't see, desliga os faróis. Acende. Acende a luz interna. Abaixa. Abaixa o vidro, identifica-se. No. In every case, they're using these command forms, because it's written down a little more formal. But if you were at home, and you said to somebody, turn off your headlights. Desliga os faróis. This probably brings out for me, can you explain to, since you're from the southern part of Brazil, you would probably say, desliga tu os faróis, right? Now, I learned in São Paulo, I would say, desliga você os faróis. Either one is fine, right? Sim, os dois são perfeitos, né? Mas olha só, é engraçado que você me chamou a atenção por uma coisa que tem acontecido muito no Brasil, que a gente mistura muito a conjugação de um pronome, de um verbo com pronome com outro pronome. Então, que nem você falou, desliga você. E não tem problema nenhum. Sim. That's probably a lesson for another day as well. But that idea of Brazilians, just don't worry about this too much. No. The main thing we wanted to focus on looking at this sign is, Brazilians will use these subjunctive command forms when they write it down, but when they're speaking, they're normally just going to say it without. Here's another one. Also, it's a place that sells cars and it says, faça um teste de drive. Sim. Bom, ali o faça um teste de drive podia ser, tranquilamente, faz um teste de drive. Se eu tivesse falando com um amigo, e ele tava em dúvida se ele queria provar ou não o carro, ver se o carro era bom, eu diria, faz um teste de drive. So, that's the key, essa é a chave. Se você estivesse falando com um amigo, diria, faz um teste de drive. Sim. But because it's written down here. Faça. Faça um teste de drive. Fica mais formal, né? Really, really interesting. By the way, teste de drive is hilarious. Teste de drive. Teste de drive. Teste de drive. Bom, e pra fechar o nosso olha lá, pergunta pra você, Orlando. E aqui nos Estados Unidos, como são os amigos? Aqui nos Estados Unidos. Se, we don't have this same equivalent of command form, not command form, to show intimacy or formality or anything like that. But I'm showing this photograph. I took this one at a store in Fort Lauderdale, Florida, because it says, you shall not pass. It has kind of a Lord of the Rings sort of figure there. And then it says in little tiny letters, seriously, this is the wrong door. Our entrance is to the left on the side. notice how we are using humor that's how in North America we try to soften our commands, we throw sarcasm or humor in a way usando até cultura popular right, with popular culture, with Lord of the Rings notice that I feel that Brazilians don't understand sometimes our humor and our sarcasm because it's not the way that they would do that but here I think is a great example of how it's done in English thou shalt not pass yeah, because if it wasn't the image connecting to the Lord of the Rings it would be a rude thing exactly, it could be come across very strong if it didn't happen anyway, I think that's a nice comparison what a fun lesson, there were a lot of good pictures that kind of let us see ah, this is how Brazilians use command forms to tell us how to do things that are more formal visite nossa cozinha então visita o nosso canal no YouTube there you go, come and visit our YouTube site and while you're at it, subscribe to it like it and tell a million friends all about it as well hope you enjoyed that lesson come back for another one até mais, tchau 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 olha lá tchau 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 tchau